Atenção, rodagens, 40 km por hora. 5, 5, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 13. Aqui, aqui, a loira. Marcou aí? Aqui. Pessoal, dando início a mais uma viagem para o Nordeste. Fazendo o estado aí do Rio Grande do Norte. Natal, São Miguel do Gostoso e Galinhos. Saindo agora de Uberlândia, pegando a BR-365. E se quiser vai correr tudo bem aí, vai ser bem tranquilo a viagem. Vou mostrar só um pouquinho dessa saída da cidade. Porque a noite fica muito ruim de filmar, né? A ideia desse primeiro dia já é dormir lá em Vitória da Conquista. O segundo dia é dormir em própria ar. E o terceiro dia já chega em Natal. Hoje é sexta-feira, né? Vai correr tudo bem, se Deus quiser. Pessoal, um abraço. A gente vai se ver lá em patrocínio agora. Até mais.